Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do Furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. O repórter da Globo Eric Faria elogiou o goleiro do Furacão, e elegeu o estádio da Arena da Baixada, com a melhor, atmosfera, confira. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado. O Furacão estreou em casa na Copa Libertadores nesta última terça, além de obter um bom resultado dentro de campo, a torcida entregou um arrepiante show nas arquibancadas, sendo o 12º jogador do rubro-negro, e um dos maiores fatores em jogos decisivos para uma boa atuação do time dentro de campo é a energia e o apoio da torcida, os atleticanos realizaram uma festa linda e emocionante do começo ao fim do jogo, contudo, o repórter Eric Faria, não teve dúvidas ao afirmar qual é o. Estádio Brasileiro com a atmosfera mais, incrível, com a vitória do Atlético Paranaense sobre o Galo, por 2 a 1, o repórter, rasgou elogios ao ambiente da Arena da Baixada, e falou que nenhum outro estádio brasileiro, a chapa esquenta tanto, quanto, na Arena da Baixada, jogo grande lá, o bebê chora e a mãe não ouve, é bom ver jogo lá, a atmosfera é incrível. O repórter ainda exaltou a atuação de Bento na vitória sobre o Galo, atuação monstruosa do goleiro, é muito bom ver o jogo na Arena da Baixada. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.